Oi gente, eu sou a Jassima Shizuki e eu estou de volta para mais um vídeo no canal. E meus amores, eu estou aqui pra finalmente encerrar a nossa sequência de Reacts do Drop da URT, de Attack on Titan. Pra quem não sabe, eu já reagi às 10 músicas do Drop, tá? Dividi em parte 1 e parte 2, que eu vou deixar o link aqui nos cards, caso vocês não tenham assistido ainda os Reacts. E agora eu vou estar reagindo à 11ª e última música do Drop, que é lá do canal do Anirap. Eu estou fazendo um vídeo separado por questão de memória, porque a memória no sol é terrível e o vídeo já estava muito extenso. E como a música tem mais de 6 minutos, eu resolvi separar. Mas caso você goste desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, que é muito importante, de se inscrever no canal, tá? Ajuda muito e de me acompanhar lá no meu Instagram, caso vocês não me acompanhem ainda, pra gente ficar mais próximo, mais chegado, trocar uma ideia. E gente, eu amei demais esse Drop, vocês não estão entendendo. Só sequência de músicas maravilhosas. Então, se você não viu minha reação, vai lá, os links vão estar aqui na descrição também, tá? Então, confere, confere, que vale muito a pena. E como eu falei, a gente vai encerrar com o canal do Anirap, que é a música do Eren, tem por título O Sacrifício do Vilão. E na ficha técnica, a gente vai ter voz e letra com o Anirap, mixagem e masterização com o Tekzin, na edição Kurochi, Donie, acho que é assim, e Misaki. No beat, o Hunter, na thumb, o MS Dyke e na ilustração, a Karen Oliveira. Pra quem não sabe, eu também tenho um canal de música geek, então se vocês quiserem conferir meus raps também, eu vou deixar o link do último som aqui nos cards pra vocês, na descrição também e no primeiro comentário fixado. Então, sem mais enrolação, bora conferir o que o Anirap preparou pra gente em 3, 2, 1. Mikasa, por que seu cabelo tá tão grande? Eren, por que você tá chorando? Hã? Eu não me lembro. Essa será a última vez Que vamos conversar Apenas nós três Primeiramente coloquem a mão em cima dessa mesa Abaixem o tom de voz e não se surpreendam com o que eu falarei Eu quero que saibam que eu sou o vilão dessa obra inteira Pra começar Mikasa Eu sempre te odiei A mim com quem eu tô falando Esse é você, Albert Oti Porque você anda visitando A Anne toda noite Farte escrava Eu já desabafei demais Eu vou me encontrar com Zyke e fazer o que ninguém mais faz Rainer Vamos ver se você consegue me parar Caramba, ele é um bunny head Uou! Mata todos, isso é pelos seus amigos, Beladine por seu filho Você esqueceu que sua irmã virou comida de cachorro Nossa! Tatakai, tatakai, mate todos por favor Tatakai, tatakai, pegue o titan fundador Se levante e se transforme E daí me de seu trabalho, mate a família real Pro nosso mundo ser salvo Para tudo, me escuta, não faz mais nada Você não é uma deusa, muito menos um escravo E apenas um ser humano, oprimida nisso tudo Então eu peço, me ajude! Pois eu quero acabar com o mundo Me chamaram de demônio E são demônio eu serei Pra não perder minha liberdade Hoje vocês tirarei A cada vasulho de sangue no mundo é cheirado Amor de lugar faz pegada de cada pecado Eu não serei o herói que achará uma saída Mas me tornar o vilão Que esse mundo precisa O estrompo vai ativar e aturar e destruir Elas não são mais acessórias Pra proteger as pessoas Eu tô em... meu Deus! Eu tô em... meu Deus! Eu tô em... meu Deus! Meu Deus! Eu tô em... meu Deus! caramba Meu irmão Que vibe foi essa? Eu não serei o herói que achará uma saída Mas me tornarei o vilão que esse mundo precisa O mente pra si mesmo deve doer mais Quantos morreram pela sua ambição Enquanto um lado seu rezava pela paz O outro sufocava com destruição Me caça Por que seu cabelo tá tão grande? Gente, eu não sei explicar O sentimento que eu tô sentindo Tipo, a sensação que isso aqui me passou Tô sentindo meu corpo constantemente Dá aquele calafrio assim Tipo, já vem com o olhinho assim Meio lacrimejado assim Alguma vontadezinha de levenis De chorar Gente, eu arrisco dizer que é a melhor música do Anyrap Eu arrisco dizer isso Porque, cara, não tem condições Dizer que ficou muito lindo A sacada na construção da letra E na própria letra em si Não só na forma que ela foi feita Mas no que ela passa No que ela fala É genial, gente É muito lindo O instrumental tá Lindo demais A edição A participaçãozinha da Dia também ficou linda E ai, gente Eu amei Eu amei Eu amei Eu amei Não dá pra descrever o quanto que eu amei Não só essa música do Anyrap Como todo o drop da URT Parabéns a toda a URT Galera brava Demais Que sempre executa os projetos com muita precisão Com muito detalhe Com muita organização E isso deve dar um trampo assim Absurdo Que a gente nunca vai conseguir entender de fato Como é gigante, sabe? Porque a gente Que recebe o resultado final Achei extraordinário Mas a gente também não tem noção Da dimensão Que é a produção dessas músicas Como tem todo um trabalho gigantesco Por trás do resultado pronto que a gente recebe Então, tipo assim Parabéns a todos os envolvidos Nessa música do Anyrap E em todas as músicas do drop Ficou muito lindo É sempre um prazer enorme Quando a URT traz esses drops pra gente Tipo, é muito rico E eu amei, 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 amei muito Espero muito que vocês tenham gostado também Vamos ficar aqui no aguardo de futuros projetos Beijo enorme demais no coração de vocês Muito, muita luz Sayonara E tchau Tchau